Estamos aqui no shopping de Moji E vou mostrar pra vocês o que a Ana vai fazer aqui hoje Eu passei numa loja pra mostrar agora pra vocês, na Marisa Estamos aqui na Marisa de Moji, gente, tô procurando bota branca Olha que bonita essa Só que eu queria com o cano mais comprido E eu tava vendo também blusinha felpudinha, ó essa que linda Tem cara de ser bem quentinha Cara, não, né? No toque dá pra sentir Mas tá R$109, ó Tem dessa cor também E aí, veio alguma coisa interessante? Não, interessante, que você gostou Tem aquele casaco ali, ó Tem aquele casaco Qual? Tour pela loja Ah Legal isso aí É quem lhe tá aí na mão Quanto? Quanto? Deus me livre Feia Eu gostei dessa daqui, ó A minha cara, essa blusinha, ó Good vibes, but surtada Gostei Gostei Tá legal, gente, essa loja Essa blusinha também, eu tava de olho em uma Mas eu já comprei na China, ó Aqui tá R$40, tá tão caro Mas é mais curta Eu comprei um cropped mesmo Isso aqui tá parecendo um top, né? Bonita a cor, mas Olha, gente Coisa linda Esses Harry Potter Isso aqui Hermione Olha Tá R$100,00 Esse aqui, ó Agora a gente tá na Riachuelo Tem mais blusinhas Peludinhas Do jeito que eu quero Ó Essas daqui, ó É praticamente as mesmas cores Que eu tava lá na outra Só não vi o valor Tá mais caro, ó Tá R$239,00 Vamos ver o que tem mais aqui Pra gente fuçar As botas Tá R$200,00 É, gente Eu só achei uma coisa Duas coisas Que eu gostei Nas lojas Que foi o Body Splash Laluna é o nome Nunca tinha visto E O perfume Tudo mesmo Achei bem gostoso E não tá caro R$37,00 Body Splash É bem cheiroso Fixou bastante Na minha pele E aí agora A gente sentou aqui E pediu um lanche Nesse, no ponto É Duas mini coxas Um lanche Duas mini coxas Mais dois refrigerantes E depois A gente faz mais É isso Vamos comer Ó o lanche que veio Vem duas coquinhas A de quescoca E dois lanches, ó Que grande o lanche Até que é bom Visualmente é bom Vamos ver se ele é bom Gostoso Só falta a batata Que eu amo batata Só um detalhe Depois eu peço Uma batata separada Nem tô gravando direito Pra vocês Mas A gente tá aqui No meu Um dos meus lugares Preferidos Hum Cacau show Gente Sério Eu amo sugar Não sei por que Eu não vou dizer Nem que é só Pelo chocolate Não sei É porque eu tô junto Eu amo sugar É verdade É porque quando ela Vem na cacau show Eu tô do lado dela É por isso que ela ama Deixa eu gravar pra vocês Verem O que que eu gosto Gente Que gracinha Olha que graça Gente Aí você fica num lugar desse Ó A cara Olha que lindo E rodeado de chocolate Tipo assim E aí você fica quietinho Nem parece Tendo do shopping É? Nem parece Tendo do shopping É E aí tem todo Daquele outro lado Depois dessa Rasteleira aqui Tem mais chocolate 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 E aqui é um ambiente Bem tranquilo Também a minha Amarro aqui Ela me viciou Nesse daqui É ó As cadeirinhas É uma delícia Ficar aqui E aí Tem um cardápio Gente Mostra aí o cardápio Não De De ovo de Páscoa Deles Pera aí Ó E tem tudo na loja Pelo que eu vi Tem os valores Já vem com os valores É Ó Passa mais aqui Ó Por cima né gente Só por cima Eu gostei desse aqui ó Olha pra gente comprar Tá 60 né Não Tá 35 35 Gente Desculpa Não ficar mostrando O cardápio De ovo de Páscoa E agora eu vou degustar Uma torta holandesa Não vai degustar nada Que ele vai me esperar Porque ele é educado Sabe Olha que beleza disso Como eu falei Não ia degustar Porque ele ia esperar Né Isso aí É Eu tô com dois garfos A cara dele De quem ia me esperar Pra experimentar Eu tô com dois garfos Aqui A cara de quem ia me esperar Ó Se eu não tivesse falado nada Ó Essa é a torta holandesa dele Isso E essa é a minha Torta de chocolate Olha que apresentação Bonita Vai experimenta aí Pra ver Sua reação Vamos pela pontinha Aqui ó Começar pela pontinha Aqui ó O basquete Boa ou não? Muito bom Deixa eu experimentar Esse daqui ó Esse daqui é um chantilly Bem leve Maravilhoso Maravilhoso Experimentar o dele Olha como é que ela me pega Ó Viu que é leve Quando ela meteu o garfo ali? Tá fofinho Boa Boa? Experimentar o meu agora Meia tarta de chocolate Também é fofinho Ó Minha melhor Essa é a melhor? É porque tem um pouquinho De chocolate amargo Misturado Experimenta o meu pra você ver É Realmente Essa é a melhor É né? Tem dois tipos de chocolate Um com gosto mais forte E outro mais levinho Dá um gosto bom A boca Muito bom Agora nós vamos comer E é isso Gente Comemos tudo Ó Zerou o prato 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 de lamber Uma delícia Vou mostrar pra vocês agora Gente O que eu comprei Na ceia Peraí Gente ó Eu acho que eu nem mostrei Que eu passei na ceia Acho que não Mas eu não resisti Tinha que fazer comprinhas também Então Ah esse aqui ó Comprou na americana Esse daqui ó Que vem Kit Eu gostei muito do Body Splash Desse La Luna E aí O do perfume também A menina pular Tem o kit ó Que é esse La Vida E o La Luna Eu gostei Saiu por R$89,90 Eu gostei Que parece um Aqueles Pra pomoeda Sabe Gente Gostei Aí comprei Body Splash La Luna E esse daqui Kiss E é isso gente As comprinhas Da Ceia É isso Saímos Da Cacau Show E agora estamos Indo embora Mas vamos Experimentar Um fine estranho É Um fine Preto Todo preto É E esse aqui também Achei diferente Não sei se é o mesmo gosto Do vermelho Mas achei diferente Faz o tijolo Mas quando a gente Foi pegar o preto A moça fez uma cara De que é ruim Ela falou assim Que não gostou É pessoal A maioria Não gosta Mas eu não sei Só se tem esse sabor Que é isso Vamos ver Vai Do que que é O cheiro é bom Do que que é Vamos ver Que que eu vou curtir Ai no sol O cheiro é horrível Gente Não é bom não É muito ruim É muito ruim Muito ruim Muito ruim Horrível Meu Deus Uma das piores coisas Que eu ia comer na vida Ah é para de exagero Tô falando sério Não gente É bom Você gostou disso Não é gostão Mas também não é de sudo ruim não Parece anis Anis puro Já tomou abicinto É gosto de abicinto Agora ficou ruim É horrível É horrível Nossa gente Agora ficou ruim mesmo Quem já bebeu abicinto Não foi a pior coisa Que já comi Mas ficou ruim Nossa É um anis Tá jogando fora Joguei fora Jogou fora É tão ruim A primeira mordida Não tava ruim não É gosto de abicinto Não Nossa É que em PC É toda boca assim É um anis Estrelado Aqueles anis estrelados Ô gente É horrível A gente vai comprar dois ainda Dá bem para Graças a Deus A atendente Tinha até que ver o nome dela Dá uma salve de palma para ela Que ela Foi supera Salvou vidas dela Nossa Prenda Nossa que coisa ruim Filho 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 Eu vou te processar Aguarde o processo Filho Nossa senhora Muito ruim Agora o outro Vamos Agora ela tá comendo tijolo Tá Não Não Aí é melhor É aquele normal É melhor Menos o gosto do outro Em fechado É Não sabe muito Dá nem para sentir Olha o meu nenê Oi meu nenê Que linda Tá cansada Quase que ela tomou banho hoje Escapou Que linda você Encerra aí o nosso vlog Gente Muito obrigado por acompanhar a gente Nessa Nesse rolezinho Que a gente tá Encerrando esse vlog Se inscreva Ative o sininho Se você curte Ativa o sininho Para não perder Nenhuma novidade aqui do canal Debra Rodrigues Um super beijo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau